Desde um jovem no cemitério até uma criatura que é um mistério. Criatura misteriosa morde jovem em cemitério. Esses são 5 vídeos assustadores. Número 5 A Criatura no Cemitério Tim é o nome do jovem que postou o vídeo em seu canal que não tem nada relacionado ao sobrenatural. Tim é um jovem que decidiu ir em um cemitério com mais dois amigos durante a noite. Era tudo uma brincadeira entre amigos para ver quem tinha coragem de entrar em um cemitério localizado na Tasmânia. Preste atenção na sequência do vídeo em cada detalhe e repare se você consegue ver algo estranho. Algo que não deveria estar lá. Assustado jovem Tim. Tim saiu correndo porque disse que algo o mordeu em seu pescoço. Assim que chegaram em casa perceberam que o pescoço estava desse jeito. Uma estranha criatura havia mordido ele. Quando revisaram as imagens perceberam que tinha uma estranha criatura ali. Algo que eles não sabiam o que era mas disseram que parecia ser uma fada. Preste atenção atrás da cruz em câmera lenta e com um zoom. Uma misteriosa criatura se levanta ali. Em seguida ela sai voando e vai em direção ao Tim. Repare que a criatura o está rodeando. Aparenta ter pernas, braços e asas. Mas o que será que é essa misteriosa criatura? E aí você acredita em criaturas? Acredita nesse vídeo? Se tiver alguma opinião sobre o que é essa coisa deixe nos comentários abaixo. Número 4 Fantasma de criança E aí você já ouviu falar de crianças que tem amigos imaginários? Eu vou mostrar pra vocês um caso de uma criança que vivia brincando sozinha. Mas essa criança dizia que tinha um amigo que brincava com ela. Ele chegava a desenhar esse amigo e os dois brincavam pela casa. A mãe sempre achou que fosse tudo coisa da cabeça da criança. Mas um certo dia ao revisar a câmera de segurança a mãe teve uma grande surpresa. Preste atenção na seguinte evidência. Esse menino de branco é o filho. A mãe afirma que não tem outro filho e nem tinha nenhum amigo com ele nesse dia. No entanto, é possível ver a porta se abrindo e uma estranha cabeça passando por ali. Preste atenção que aparentemente outra criança passou ali. E o filho dela vai atrás. Mas se ela não tem outro filho e também não tinha nenhum amigo nesse dia, o que será que era essa coisa? Um espírito de uma criança estava ali? Será que isso prova a existência de amigos imaginários? E aí, o que você acha? Número 3 Múmias extraterrestres encontradas Esses desenhos gigantes e marcas no chão são as famosas linhas de Nazca no Peru. Foram feitas há mais ou menos 2.500 anos atrás. Ninguém nunca soube explicar como foram feitas. Já que teriam que ter sido feitas com a vista de cima. Aí no Peru foram encontradas misteriosas múmias extraterrestres de 3 dedos. Quando os cientistas analisaram as múmias, tiveram uma grande surpresa. Quando fizeram o raio-x das múmias, realmente eram múmias e não bonecos. Foi possível ver o esqueleto e ainda confirmaram que só tinham 3 dedos. Seria essa uma grande prova de que um outro tipo de vida visitou o nosso planeta? Em uma caverna no Peru, os cientistas encontraram vários desenhos. Era uma arte rupestre de milhares de anos atrás. No topo da arte, era possível ver claramente uma nave de um disco voador. Embaixo, um ser misterioso com 3 dedos. Será que isso prova que algum ser humano desenhou esses seres ali? Seriam esses seres que desenharam as linhas de Nazca? Preste atenção nessa misteriosa pedra encontrada na caverna. Mostra dois braços, um com 3 dedos e outro com 5 dedos. Seria esse um símbolo de uma possível união entre esses seres e os seres humanos? Também acredita-se que essas 3 marcas em cima simbolizam o cinturão de Órion. Que também tem o mesmo formato de localização das pirâmides da China e do Egito. A sua opinião é muito importante. E aí você, o que acha que são esses seres? O idoso Esse seguinte caso foi postado no site americano Reddit. Um homem disse que seu pai estava muito doente. O pai dele já era um homem idoso. Esse idoso tinha uma cuidadora contratada que dava medicações e banho nele. O homem instalou uma câmera de segurança para cuidar de seu pai. Quando a cuidadora não estava no local, o homem sempre ficava de olho na câmera. Um certo dia, revisando as imagens da câmera pelo celular, ele teve uma grande surpresa. Ele tirou um print screen dessa imagem e mostrou na internet. Alguém ou algo estava ali olhando seu pai. Analisando bem a imagem, ele acredita que se trata de sua mãe. A mãe dele se chamava Dona Freda, que perdeu sua vida anos atrás. Ele acredita que o espírito de sua mãe veio cuidar de seu pai enquanto ele estava doente. Tempos depois, o pai dele também passou dessa para melhor. E aí você acredita que espíritos de parentes podem visitar as pessoas? Número 1 A Igreja Abandonada Explorando com Dani é um canal de um investigador sobrenatural. Nessa ocasião, Bunny foi visitar uma antiga igreja que está abandonada há anos. Preste atenção que do nada ele escutou um estranho barulho. Em seguida, ele começou a escutar um choro, que aparentava a ser um choro de uma mulher. Ele vê algo estranho, algo que o deixou bem assustado. Apareceu algo que aparenta ser o espírito de uma mulher olhando para ele. Ela tinha todo o rosto branco e ele saiu dali correndo para nunca mais voltar. Será que se trata de um caso real? E é isso aí galera, chegou aquela hora de você que está assistindo sem enrolação. Olha, dá aquela força para o canal. Se inscreve e deixa o like, tá bom? Você não tem noção de como a sua inscrição fortalece o canal. Então dá aquela ajuda aí, beleza? Eita lasqueira galera, eu estou aqui com o Teodoro, me lamento todo aqui Teodoro. É o seguinte galera, se você realmente curtiu este vídeo, não esqueça de ajudar o canal, tá? Deixando o like você está dizendo tipo assim, o canal é bom, eu estou recomendando. Então deixe o like que é muito importante. Se você puder pode estar ajudando o canal de outra maneira. E ainda também compartilhando este vídeo com um amigo, no Facebook, no WhatsApp, aonde você puder, tá bom? Aqui embaixo eu vou deixar o meu Instagram, me sigam lá que eu aviso ali quando posto os vídeos novos. Beleza? Que Deus abençoe vocês e não esqueçam que toda semana tem vídeos aqui, no mínimo 4 por semana. E se inscreva no canal Rafael Ferpa, eu vou deixar aquele grande abraço! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma